Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu personalizei o meu notebook que é esse daqui, tá? Da Positivo, só que né gente, eu tive que personalizar ele porque infelizmente eu coloquei ele naquela pastinha, tá? Pro notebook e coloquei ele na cestinha da minha bicicleta e quando eu fui ver gente, ele estava todo arranhado, eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo então eu tive a necessidade de encontrar, de encontrar alguma coisa pra tampar aqueles arranhados que estavam me incomodando gente na verdade eu achei esse adesivo na Elo 7, foi minha primeira compra na Elo 7, fiquei muito feliz porque veio tudo certinho e aí o adesivo veio dentro desse tubinho aqui gente, ó veio esse guia de aplicação, ó, um guiazinho pra aplicar, tá? e veio também a notinha de compra a notinha que eu fiz a compra online gente, é o seguinte, na verdade esse adesivo é da loja A Decorista Arte Decoração, tá? só que lá gente, nessa loja, vocês encontram vários adesivos tanto adesivos femininos, quanto adesivos masculinos, adesivos de parede também e aí que eu encontrei esse, fiquei muito feliz porque era do jeitinho que eu queria mais delicado, né? e cheio de florzinha, como eu adoro, né gente? então se vocês querem aprender como aplicar esse adesivo de notebook e personalizar também o seu notebook aí em casa é só continuar assistindo o vídeo antes de colar o adesivo, a gente precisa passar um pano, tá? no local e deixar esse local bem limpo e a dica que eu dou agora, gente, é a gente começar a colar esse adesivo aos poucos a gente pode tirar dois dedos e começar a colar esse adesivo na lateral e aí a gente vai puxando essa parte de baixo, tá? e vamos colando aos poucos, usando o próprio paninho mesmo que aí vai evitar a formação de bolhas no final a gente vai passar o pano em todo o adesivo principalmente nas beiradas pra, né, fixar bem esse adesivo no notebook e agora, gente, com o estilete eu recortei essa parte aqui onde dobra, tá? o notebook e eu tirei essa parte com o estilete pra não atrapalhar na hora de abrir o notebook e aí, com a tesoura, eu fui retirando todos os pedaços que sobraram na lateral do notebook e está prontinho, gente vale lembrar que essa dica vale pra todos os notebooks é só você escolher o tamanho do adesivo certo de acordo com a tela do seu notebook eu espero muito ter ajudado vocês com essa super dica e quem aí é desastrado como eu, né já tem uma diquinhazinha pra personalizar o seu notebook e não deixar aqueles arranhões aparecerem gente, se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de clicar no botãozinho aqui embaixo nessa mãozinha em gostei compartilha esse vídeo pra, para os amigos pra todo mundo da família lá no facebook enfim, que aí vocês me ajudam também no canal quem chegou aqui, ó, do nada e ainda não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, gente é só vocês se inscreverem nesse botãozinho vermelho que aparece logo aqui embaixo, tá? que aí você se inscrevendo você vai receber sempre novidades sempre quando eu postar vídeo novo você vai estar recebendo primeiro do que todo mundo porque eu costumo postar vídeo e depois só compartilhar nas redes sociais então se você já é inscrito você recebe esse vídeo muito, muito mais rápido do que as outras pessoas não esqueça de visitar o blog que é doceencontro.com e me seguir nas redes sociais onde eu estou sempre compartilhando muita coisa legal com vocês tá bom, gente? mil beijos pra vocês e até mais tchau